Fala aí galera, quem que me fala é o Bruno e hoje estamos com o Victor, fala galera, aqui é o Victor Game É, e hoje a gente vai jogar, ah não sei o nome disso, não sei, coisa redonda, mas eu só sei que o jogo Meu Deus do céu Que bosta é isso? Ah tá, pra mim Ah, eu tenho, pra mim Amarelo, amarelo é de graça Cá Cá, mãe E aí meus Bruninho Falando, tá de graça, pode apertar o nome agora Aí, ganhou Gente, nunca, já faz um tempão que eu não jogo esse jogo mais Gente, é muito fácil jogar isso Ah, e se inscreve no canal e deixa o seu like, viu pessoal? Por favor, é 3 mil likes Nada, Vitinho É Aí a pessoa me fala, Nath, eu vou pegar qualquer aplicativo de transporte, é toda a mesma coisa Opa, nada disso, hein Pra que pagar mais caro se você... Ai que boço Aí, vamos para o segundo nível Mas é fácil Mas é fácil É fácil, mas é o dedo do bichinho Não é? Não, porque você não pegou a estrelinha, bonita E depois dá assim Eu sou do chão Eu falei, pessoal, tio, dedo Você tem que pegar a pedra Ah, que bosta, vai tomar no cu É, é tão fácil matar ele Você fez uns bastantes tempos que eu não gosto Aí, consegui finalmente Gol, gol Você não entendeu até agora, mas eu jogo Ah, tá Sim? É Não sei, gente, eu acho que eu não esqueci Opa Consegui Ai, tu vai acabar Você sabe que todos os gamers têm que conseguir ir de primeira, tá? A ideia é fácil. Pronto, você tem que subir ali, ó. Agora eu só fiz isso aqui, né? Um dia eu passei primeiro. Gente, sabe que eu tô dando as ordens pro Bruna? Porque eu sou profissional desse jogo. É, eu sou ruim, gente. Gente, é porque... Faz tempo que ele não joga isso. Essa coisa, gente, é muito antiga. Por isso que ele não gosta de mais jogar. É, pessoal... Oi, gente. Não posso fazer um vídeo grande, mas daqui a pouco eu vou cortar. Posso fazer um vídeo grande? Pode sim. Pode não. Por que você não? Porque vai fazer merda se fazer vídeo grande. Eu posso fazer vídeo grande. Mas eu não. Porque eu não gosto de fazer vídeo grande. Aí na próxima rodada eu vou fazer, pessoal. Outro vídeo dele. É, tá demais. Tchau. 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 O que é que é para fazer? Aqui. Não, tem que fazer o que? Você tem que empurrar o negócio até chegar no final. Isso. Assim? É. Deixa eu fazer para você. Não, eu sei. Eu faço. Espera, espera. Consegui. Eu só fui para... Ah, vou acelerar. Estou bem. Está boa. Vou ter que fazer o que? Pular. Pular em cima. Ah, tá. Isso é fácil. Não, você tem que subir ali, correr e pular. Pula. Não. Não, não dá certo. É difícil. É muito difícil. Não. Você tem que puxar esse negócio até lá, Bruno. Não. Não. Era só um pouco, seu jumento. Calma, calma, calma. Não. Não. Até chegar nessa ponta ali, Bruno. Ai, deixa para lá. Viu, ó. Vai ficar assim. Por isso que não está certo. Vitor. É, Vitor. Deixa para lá. Oi, gente. Eu vou cortar por aqui e depois a gente volta, viu? Não, não, não. Eu não sei se o vídeo ficou gravado, mas eu acho que ficou. Nossa, você demorou só um chiquinho. Que massa que eu fiz, viu, gente. Tô falando. Ai, ó. Agora ele é mais lento. Que massa que são. Que massa que são. Que massa que é. Ai, mano. Pega a estrela Oi gente, eu vou cortar por aqui Oi, tchau